A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que o e-mail para recebimento de denúncias e sugestões da comissão é protecão.animais.almg.gov.br Esse é o e-mail para o recebimento de denúncias e sugestões de trabalhos da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência, deputada Maria Clara Marra, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Dando continuidade à apreciação das matérias dessa fase, sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior, que requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja revogado o parágrafo primeiro, artigo terceiro do decreto número 44.417, de 6 de dezembro de 2006. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência. Próximo requerimento. Requer que seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja criado um canal de denúncias de maus tratos aos animais, para ser gerido pela Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento. Requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, pedido de providências para que os animais do canil municipal tenham respeitado os seus direitos assegurados pelas leis que lhes protegem, garantindo, sobretudo, o seu bem-estar. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja imediatamente revogado o Decreto nº 44.417, de 6 de dezembro de 2006, que regulamenta a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das raças das raças que especificam. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja realizada audiência pública para debater o elevado número de atropelamentos de cães em Minas Gerais. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja realizada audiência pública para debater o tema animais em juízo e o avanço das jurisprudências em favor dos animais no Brasil. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja encaminhado ao delegado da Delegacia Regional de Polícia Civil, governador Valadares, pedido de informações para que seja concedido acesso aos depoimentos das testemunhas do atropelamento de uma cadela grávida pelo veículo de placa PPL 5D35, no dia 17 de março de 2023, pelo condutor Marco Júnior Rodrigues Vieira. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater os malefícios causados aos animais em rodeios, vaquejadas e provas de laço. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu agradeço a deputada Maria Clara Marra e a deputada Lohana, por esse apoio na Comissão de Proteção dos Animais. E eu indago as deputadas se tem alguma matéria a ser colocada. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.